Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa peça de tubarão, a nossa fantasia de tubarão. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Essa peça é uma peça que foi elaborada para o grupo temático. É uma fantasia de tubarão para o grupo temático. Peça exclusiva para o grupo temático. Ok, gente? O grupo temático funciona assim, é R$ 35,00 para entrar e depois R$ 15,00 todo mês. E todo mês você recebe uma fantasia com toda grade. Qualquer coisa que você quiser entrar, é só deixar nos comentários. Eu quero entrar no grupo temático, eu estarei entrando em contato com você. Ok, gente? Vamos lá fazer a nossa peça. Então, é uma peça rápida e fácil de fazer. E super linda e quentinha. Ok? Ela é forradinha, muito gostosa. Vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, tá aqui os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa fantasia de tubarão. Ok? Você vai precisar de manta acrílica, um pouco de manta acrílica, para estar colocando nas asinhas, na barbatana, no rabinho, tá? Manta acrílica ou fibra. Depende aí aonde que vocês vão comprar. Uns chamam de fibra, outros chamam de manta acrílica, né? Botãozinho Rita, tá? Você vai precisar de botãozinho Rita. E os moldes, né? Aqui, para o capuz. Vamos começar com o capuz, né? Então, você vai usar esse velboa, que é só um pedacinho de velboa, que eu já expliquei para vocês o que é o velboa, né? É um... é parecido com o plush, né? Mas é mais em conta. Velboa vermelho, tá? Esse molde duas vezes dobrado. Esse aqui é os dentinhos, eu estou usando metalacê, mas você pode usar feltro, tá bom? Vai ficar bom também, tá? Então, duas vezes dobrado os dentinhos. Essa parte aqui do capuz é a parte da frente. Eu cortei em cinza, você pode estar cortando em branco, tá? Aqui, o que eu fiz em cinza, você pode estar fazendo de outra cor, branco, tá? Também dá. Até coloquei no molde branco, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado. Esse capuz aqui é o capuz que vai o nosso olhinho, tá? É a parte que vai o olhinho. Aqui é o bordeiro, mas você pode pintar, você pode sublimar, né? O nosso plush, ele absorve bem a sublimação. Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? Então, e esse aqui é o nosso forro, tá? Fiz em plush também, azul, né? Você pode estar fazendo com pelúcia também, o forro, se você quiser. Aqui, duas vezes também, ok? Então, o capuz é esse aqui. Você vai usar duas vezes cortado um pedaço de ribana, tá? Ribana boa, por favor, tá, gente? Ribana grossa, ribana boa, tá? Duas vezes dobrado, tá? Para a cauda, né? Duas vezes no azul, plush azul, tá? Dobrado. Para a parte de cima, da barbatana, né? Duas vezes no azul, tá? E esse mesmo molde, você vai cortar as asas, tá? Esse mesmo molde, você vai cortar seis vezes. Quatro vezes no azul e duas vezes no cinza, tá? Esse aqui é o nosso forro das costas, plush cinza. Você pode estar fazendo no branco também. Tudo que eu estou fazendo em cinza, você pode fazer no branco. Uma vez dobrado. Essa aqui é a nossa costas, plush azul. Duas vezes, tá? E a nossa frente, você vai cortar quatro vezes. No cinza, tá? Ou no branco, ok? Então, esses são os materiais que nós vamos usar para fazer o nosso tubarão. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Bora lá, vem comigo. Vamos começar com os nossos dentinhos. Aqui, nós vamos pregar um outro aqui e depois virar, ok? Bora, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui, a gente vai tirar os biquinhos aqui, dar uma entrada aqui, onde a gente... Pra poder virar, legal. E tira os biquinhos. E tira os biquinhos. E agora, a gente vai virar. E aí, tira os biquinhos. Ficou assim, vamos passar uma costura de segurança aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa parte vermelha aqui. A boquinha. E aqui, a gente vai pegar os dentes, tá? Vamos achar o meio aqui, nossos dentes, fazer um pique. Um pique. Aqui, a gente sabe que é o meio da nossa gengiva, da nossa boca. Vamos colocar um alfinete. E aqui, a gente vai vir pregando os nossos dentes, ok? E aqui. Vai ficar assim. Agora a gente vai pegar a outra parte vermelha e juntar aqui, ok? Vai juntar aqui. Vai juntar aqui. Vai juntar aqui. Vai juntar aqui. Viramos. Ficou assim. Ok? Então, já fizemos dois moldes. Agora, vamos pegar esse aqui. E a nossa gengiva, ela vai vir aqui na frente, tá? Aqui vai vir esse capuz e aqui tem que vir a nossa gengiva. Então, nós vamos pregar ele aqui. Vamos achar o meio aqui, tá? Vamos achar o meio da nossa peça. Achamos o meio. Aqui é o nosso meio. Aqui a gente vai pregar a nossa gengiva, tá? Vamos achar o meio da nossa gengiva aqui. Aqui é o nosso meio. Então, meio com meio aqui. Vamos colocar um alfinete pra segurar, né? E vamos pregar a nossa peça aqui. Começar aqui do dente, ó. Começar aqui do dente, ó. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar esse, essa parte do capuz aqui, ó. Capuz molde 1. Molde tudo tem a numeração, tá? Vamos passar uma costura aqui, tá? Vamos lá. Aqui. Agora, a gente vai pregar esse nosso capuz aqui. A gente vai achar o meio de novo, tá? Meio. Vai fazer um pique aqui em cima, tá? Aqui o nosso capuz, a gente já sabe que aqui é o nosso meio, ó. Aqui é o nosso meio. Então, a gente vai colocar meio com meio aqui. Vamos colocar um alfinete. Eu sempre gosto de segurar com o alfinete. E vamos vir pregando, tá? De fora a fora. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos fazer o nosso forno. A vez com a vez, direito com direito, e vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças. Vamos colocar os dentes pra dentro. Aqui é o meio da nossa peça, aqui é o meio da nossa peça, meio com meio. E vamos pregar a nossa peça aqui, ó. Ok? Bora lá, então. Ok. 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 Ficou assim. Agora, vamos passar uma costura de segurança aqui embaixo e preespontar o nosso capuz. Ok. 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 Agora, vamos preespontar o nosso capuz. Reserva. Reserva o nosso capuz. Capuz pronto. Vamos fazer as nossas asas, barbatanas. Essa aqui é a parte de cima, né? Então, azul com azul. Vamos passar uma costura. Vamos passar uma costura aqui e deixar a parte de baixo, pra gente virar e encher com a nossa manta acrílica. Ok? Ok. 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 Vamos colocar um pouco de manta acrílica aqui. Passar uma costura de segurança aqui pra espontar, tá? Ficou assim. Reserva. Vamos pegar o outro, cinza e azul, um a gente já fez, tá aqui. E vamos passar a costura ali. Viramos. Virado, vamos colocar um pouco de manta acrílica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passamos uma costura de segurança aqui pra espontar. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Está aqui. Agora, vamos pegar a nossa cauda. A vez com a vez, direito com direito. Passar uma costura aqui por tudo, deixar aqui em cima pra gente virar. Passar uma costura aqui. Vou cortar aqui, fazer pique, pra gente virar a peça. Agora, a gente vira a peça. A peça virada, a gente vai colocar manta acrílica. A peça virada, a gente vai colocar manta acrílica. A peça virada, a gente vai colocar manta acrílica. Aqui, vamos passar a costura de segurança e despontar ao redor. A peça virada, a gente vai colocar manta acrílica. Ficou assim. Reserva também. Agora, vamos pegar as nossas costas. Os nossos moldes têm indicando aonde você vai colocar a tua asa, a tua barbatana, né? Tem tudo aqui indicando. Então, é só tu seguir um molde. Então, aqui vai esse aqui. E aqui vai essas asas aqui. Vai ficar assim, ok? Vamos lá. Eu já fiz uma marcaçãozinha aqui. Então, eu já sei aonde que vai. Então, vamos pegar a nossa barbatana. Essa parte aqui pra baixo, tá? Pra depois ela ficar assim, ok? A gente pega a outra parte das costas e vamos juntar aqui. Você pode já costurar direto, tá? Não precisa dar esse arremate ali pra colocar pra trás. É só pra costureira iniciante, né? Prega, coloca o arremate ali e costura direto. Ficou assim. Pra ela parar de pé, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar ela pra cá, passar uma costura aqui. Depois vai virar ela pra cá de novo e passar outra costura aqui. Pra ela ficar mais durinha, ok? Vamos passar a costura aqui. Ficou assim. Passamos desse lado, viramos pra esse e passamos outra costura aqui. Ficou assim, ok? Ok? Agora, vamos colocar a outra parte. Essa parte cinza tem que ficar aqui pra baixo, tá? Parte cinza pra baixo. Cadê a minha marcação? Aqui. Aqui. Então, tem que ficar assim, tá? Vou colocar um. Se você quiser tá dando uma limpeza na overlock, você pode fazer isso. Só que da forma que a gente vai fazer aqui, nem é necessário, tá? Tá? Bora lá. A marcação que a gente fez. Passamos uma costura aqui, viramos pra cá, ó. E aqui a gente passa outra costura. Ficou assim, mesma coisa desse lado. Tchau, 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 tchau. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente, duas frentes daquelas quatro que a gente tem ali, ok? Duas frentes dessas quatro que a gente tem. E vamos pegar os nossos ombros. Aqui. Pregado dos nossos ombros, vamos pregar os lados também. Aqui. 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 Vamos lá. Pegar dos nossos lados, vamos pegar o nosso rabo aqui e vamos pegar aqui, ó, aqui, ó, fazendo essa curva aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui na ponta, ó, aqui na ponta, na pontinha aqui, ó, no meio, tá? Aqui no meio dele, aqui na ponta e vamos pregar aqui, ok? Vai ficar assim, ok? Vamos pegar o nosso capuz, o meio é aqui, o meio do capuz é aqui, o meio com o meio aqui, vamos pregar o nosso capuz aqui, ok? Vamos lá, então. Ficou assim. Reserva, vamos fazer o nosso forro agora. Pegar nossas frentes e nossas costas. Pegar os ombros e os lados. Pegar os ombros e os lados. Ficou assim. Vamos pegar a nossa peça principal agora, novamente. Vamos colocar tudo pra cá, tudo pra dentro aqui, o capuz, tudo certinho. E vamos pregar o nosso forro na nossa peça principal, ok? Vamos pregar o nosso forro aqui na nossa peça principal. Arrumando aqui, meio com meio, tudo certinho. Costura com costura. Costura do ombro com costura do ombro aqui. Aqui, rabo fica pra dentro. Aqui a gente vai passar uma costura aqui por tudo. Só vai deixar aqui essa parte aqui das mangas aqui, da cava da manga, pra gente virar e depois pregar a nossa ribana, ok? Bora lá, então. Vamos, aqui mesmo. Vamos lá. 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 Costura com costura, tá, gente? A gente precisa sempre por costura com costura quando a peça é forrada. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aqui. Vamos fazer os piques, onde a gente vai virar, né? E aqui pelas mangas, aqui pela cava da manga, a gente vira a nossa peça, cuidando pra não alargar muito essa cava, pra não alargar a cava da manga, né? Vamos lá. Agora, aqui, meu povo. Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança pra gente pregar a nossa ribana, tá? Vamos passar uma costura de segurança aqui na cava. Mesma coisa com essa cava aqui. Costura com costura com costura com a 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 costura aqui, vamos passar uma costura de segurança pra prender elas. Ficou assim. Ficou assim. Passar uma costura com a costura com a costura com a costura com a costura, aqui. Passada a costura, a gente vai virar a ribana. Ok? Costura aqui, costura, costura aqui e a gente vira ela assim. E a gente vai pregar ela em anel, tá bom? Então, aqui, a gente vai colocar a nossa ribana aqui, ok? Vou colocar a peça assim, eu gosto de fazer assim, costura aqui, costura aqui, costura aqui. Coloca a ribana, costura, costura, né? Debaixo do bracinho aqui e vamos pregar a ribana aqui, ok? Bora lá, então. Coloca ali, arrumou ali, agora a gente vai arrumar bem, espalhando bem assim, ó. Não dá pra ver aí, ó. Ok? A gente vai arrumar a ribana ao todo aqui. Vai esticar a ribana. Deu certinho aqui, a gente ajeita e vai costurando, ok? Ok? Essa peça é para o grupo temático, tá, gente? Só vai à venda depois que passar pelo grupo temático. Então, tem peças que não estão à venda, que é para os grupos. Só após passar pelos grupos que é permitido a venda daquelas peças. E essa é uma delas. Ok? A gente vai no overlock depois e dá a limpeza aqui, não te preocupa, tá? Agora, vamos pregar a outra. A outra ribana. Essa peça não é difícil fazer, né, gente? E é uma peça linda. Tanto para aquela fotobook, quanto para a pessoa. Tanto para a fotobook, quanto para o passeio, né? Para o dia a dia. Então, aqui a costura. Aqui a costura. Encosta a costura com costura. Então, aqui a costura, aqui a costura. Ó, aqui a costura. Encosta a costura com costura aqui. Ajeita aqui. E vamos para baixo do pé da máquina. Embaixo do pé da máquina, pega a ribana e a peça. E estica até aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deu certo aqui, já arruma certinho para costurar. Isso você está costurando em anel, tá? Deu certo aqui. Então, ficou assim. Agora, eu vou na overlock, dar a limpeza aqui que eu falei para vocês. Já volto para a gente estar presspontando a nossa peça, ok? Já voltamos. E a nossa peça ficou assim. Agora, a gente vai presspontar a nossa peça, tá? Só como ficou a nossa peça. Aqui a gente passou o overlock. Agora, a gente vai presspontar a nossa peça toda. Para daí, colocar botãozinho. Que bonitinho, né, gente? Ficou maravilhoso a nossa peça. Vamos presspontar ela toda e colocar os botões. Bora lá, então. Vamos lá. 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 Aqui, agora vamos colocar botãozinho aqui, olha só que quentinho, gente, olha só que gostoso. Agora, a gente vai colocar botõezinhos aqui, tá? A nossa peça e já vai tá pronto o nosso tubarão. Ok? Vamos lá colocar os botões aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Já volto. Então, tá aqui, gente, ó, colocado o botãozinho na nossa peça. Nosso tubarão ficou assim. Quentinho, olha só. Quentinho, forradinho. É uma peça que dá pra você... É uma peça engraçadinha pra tirar foto e uma peça pra usar no dia a dia. Olha só, ficou maravilhoso. Então, essa peça é uma peça exclusiva para o grupo temático, né? Vai acabar entrando lá no grupo temático, uma hora ou outra, né? Um mês ou outro. Sempre entra na votação e ela passará a ser vendida ao público após passar pelo grupo temático. Que é uma peça exclusiva para o grupo temático. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Muitas fantasias, muitas roupas quentinhas agora no inverno. Porque os nossos bebês de quatro patas também sentem frio. Ok, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau.